Olha, olha, eu tô precisando é disso, olha. Só um pouquinho dos acordes do aquecimento do swing nordestino que vai tá aqui. Cadê o menino? Pode mostrar pra mim. Aí, ó. Arrocha aí, quando eu voltar do intervalo a gente tem eles aqui. Arrocha aí, vai, Nilton, vai, Nilton. Vai. Puxa. Puxa. Au. Ei, ei, ei. Tchau, 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 tchau.